Com o objetivo de ajudar os mais necessitados com a distribuição de alimentos, brinquedos, enxovar para ressinascidos e outros donativos, a missionária Osélia Muniz criou o projeto intitulado Só por Amor. E há dois anos se transformou em associação e vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas que já foram beneficiadas com as ações da instituição. O projeto Só por Amor nasceu em 2008, né? Eu já estou fazendo esse trabalho em 2008. Até então nós não tínhamos um nome, nós era só um grupo de pessoas que fazia visita. Eu gostava de conhecer as histórias dos necessitados e aí a gente dava um jeito de arrumar alguma coisa para levar até lá. Então hoje já está no ano de 2021 e vai fazer três anos de registro já, o Só por Amor, e a gente tem feito um grande trabalho. Nós temos parcerias aí, né? De algumas empresas que nos ajudam, que fornecem aí a cesta básica, a roupa do bebê, que a gente tem o chá de bebê beneficente, que nós já estamos na nossa décima primeira edição, outubro rosa, novembro azul, a gente abraça essas campanhas, né? E o Natal Solidário agora, que a gente está trabalhando aí, nós teremos duas ações esse ano, que é no bairro Ipiranga e na Palmares 2, que nós já temos as famílias todas cadastradas, né? Já visitamos e tudo. A cada data comemorativa, os voluntários se reúnem para a realização das ações sociais. No mês de outubro, as crianças foram as agraciadas, em alusão ao dia delas. Agora, no mês de dezembro, será a Ação Solidária Natalina. Os voluntários já começaram a montagem das cestas básicas, que serão distribuídas para as famílias carentes de dois bairros de Parauapebas. As nossas ações, ela vai acontecer, uma delas, dia 10, vai acontecer dia 11, né? No Ipiranga. São 20 famílias que a gente vai atender no Ipiranga. Já foi feito o cadastro dessa família, já foi pego o endereço, telefone, nome, já foi visto a necessidade dessa família. E aí, no sábado de manhã, a gente faz um encontro com essas famílias em um local, que já está disponível um local já lá. E vamos fazer essa entrega, dar uma pequena palavra ali de incentivo, porque é um mês maravilhoso, que é o Natal. Olha só, aqui estão os donativos que foram doados por apoiadores da associação. Feijão, leite, macarrão, biscoito, café, manteiga, entre outros. E também tem um diferencial, e esse voluntário vai falar pra gente. É, nós temos em nossa cesta básica o diferencial, é pasta de dente, esse kit de higiene pessoal, também nós temos aqui o sabonete, temos outro diferencial que é o frango que vai compor a cesta básica, e dentre outras coisas aí que vão aparecer. Para Eduardo Rodrigues, vice-presidente da associação, fazer parte da instituição é cumprir um dos mandamentos do criador, amar ao próximo como a si mesmo. É um prazer imenso fazer parte do projeto Só por Amor, eu fui abraçado por ele em 2011, né, quando eu cheguei aqui em Paraupebas, né, e hoje eu tenho família, tenho emprego. Ele já está na expectativa das ações de Natal que ocorrerão nos dias 11 e 18 de dezembro. Sua expectativa, ela é sempre de fazer algo grande, né, mas até mesmo por causa da pandemia, né, muitas pessoas dizem que não tem condição, né, alguns empresários, né, fecham as portas, mas mais uma vez eu convido, né, a você empresário, né, a você que tem condição, né, de doar algo, né, doar o básico, né, pra fazer uma família feliz, né, fazer uma criança feliz. O projeto tem voluntários no Brasil e também no exterior, e qualquer pessoa pode se tornar um mantenedor. Para saber como isso é possível, é só acessar as redes sociais da Associação Só por Amor. Mais informações no telefone, DDD 94 98154 7962. A Associação Só por Amor. Venha fazer parte de você também!